Música Aqui conosco o ex-aluno do Colégio Rio Branco, Alexandre Machado, que possui uma trajetória de sucesso, ele atuou em diversas áreas da comunicação social, desde diretor corporativo do Grupo Abril, até ocupou um cargo no governo Mário Covas e apresentou programas na TV como Vamos Sair da Crise. O meu pai, Álvaro Machado, foi o presidente do Rotary Clube Centro e na altura da metade da década de 40, volta de 45, o empresário José Hermílio de Moraes resolveu doar o Colégio Rio Branco para o Rotary. Acontece que o Rotary não podia, pelos seus estatutos, ter qualquer tipo de patrimônio. Então foi criada a Fundação dos Rotarianos de São Paulo e o meu pai foi o primeiro presidente, ele foi eleito primeiro presidente e como presidente ele acumulou a função de diretor-superintendente do Colégio Rio Branco, a função que ele exerceu durante 20 e tantos anos, 27 anos. Na época que você estudava no colégio, qual era a influência então dessa relação das pessoas com você? Tinha alguma influência positiva ou negativa? Sempre foi muito cuidado em casa e também no colégio, porque era uma determinação expressa do meu pai, para que não houvesse nenhuma diferenciação. Eu, por vezes, até ficava com medo de ter sido poupado ou não, mas o Rio Branco, justamente nesse período, ele estabeleceu uma série de procedimentos dos professores ligados, ligados à meritocracia, ligados a conceitos de justiça dentro da sala de aula e tudo isso. Então, se houve, foi uma coisa muito tênue. Como era tratada a questão política no Colégio Rio Branco? Vocês conversavam sobre esse assunto? Eu comecei a estudar no Rio Branco com sete anos de idade, em 1952. E saí do Rio Branco em 1962, quando eu cheguei ao terceiro ano colegial e resolvi fazer o terceiro ano colegial em outra escola para fazer cursinho junto. É uma coisa que era muito comum naquela época, não sei se ainda é comum. A história da participação política do jovem no Brasil já existia, é fato, mas ela esquentou mais a partir de 1964, quando surgiu a ditadura. Então, isso passou a ser um motivo de preocupação maior dentro da escola. Eu fui, inclusive, no meu último ano, quando eu estava no segundo ano clássico, na época, chamava, eu fui eleito presidente do Grêmio do Rio Branco, do centro Rio Branco. E a discussão interna era muito pouco tocada pela política partidária. Era muito mais uma discussão a respeito de como é que ia se tomar conta da sala do ping-pong, das festas que iríamos dar. Era uma coisa um pouco menos politizada do que, mais tarde, a vida estudantil se tornou. Qual a importância que o Colégio do Rio Branco teve em sua vida? Uma importância enorme, uma importância não só na minha formação, mas especialmente em função de algo que eu acho que existe na vida de todo estudante, de alguns professores que se transformaram em símbolos da vida. Eu tive um professor no curso clássico, que era o professor Antônio Salles Campos, que era um professor que todas as pessoas que foram alunos dele, se vocês fizerem uma entrevista, vão falar dele com carinho, com uma pessoa. Tanto que, no curso clássico, eram poucos homens, era quase toda a classe composta por mulheres. Todos os homens da classe se transformaram em profissionais de comunicação. Na minha classe tinha o Roberto Pompeu Toledo, que escreve na Veja, tinha o Luiz Roberto Closet, que se transformou também em um jornalista muito importante. Em suma, tivemos o João Sayade, que hoje é o nosso secretário de Cultura do Estado. Em suma, são pessoas que foram influenciadas por essa forte carga humanística que havia no Rio Branco. Você ainda tem contato com os colegas com quem você se formou? Como é essa relação? Eu tenho alguns amigos, o Roberto Pompeu Toledo, por exemplo, além de ser meu amigo desde essa época, é meu vizinho de rua. Então a gente se encontra, vai tomar café juntos. Então a gente mantém uma relação bastante próxima. Grande parte não. Alexandre, tem algum momento marcante, uma história interessante ou engraçada no Colégio Rio Branco que você se recorda? Bom, o ambiente do Rio Branco era delicioso. A gente, quando faz esse tipo de lembrança, talvez se confunda com a própria idade da gente, com o período da vida, que é um período muito mais solto, muito mais livre. Mas eu cheguei a pegar o colégio antigo, o Colégio Rio Branco, que ainda era na doutora Vila Nova. Eu estudei o primário lá. E era um colégio que tinha uma área de lazer muito grande, tinha um pátio enorme, onde se jogava bolinha de gold, onde se jogava as brincadeiras de dar cabeçada na bola, aquelas bolinhas de tênis. E tinha uma piscina, que foi parte da minha vida muito importante, porque aquela piscina era frequentada durante o período escolar, e depois, quando chegava nas férias, tinha a aula do professor Sato. O professor Kaniti Sato foi um mestre que já escreveu um livro sobre ele, era uma pessoa absolutamente distinta do que se podia conhecer. Era um mestre zen, e que dava aula de natação, e que falava coisas muito marcantes. Como eu me recordo, quando eu entrei na faculdade, ele me falava assim, faculdade, bom, mas faculdade, cultura segunda mão. Mais importante, cultura da primeira mão, cultura da observação. Ele saia todos os dias, às quatro e meia da manhã de casa, para olhar coisas, para observar. Essa é uma lembrança muito forte, que é misturada com o próprio Rio Branco, para mim. Minhas lembranças afetivas são muito mais ligadas a esse período do primário, quando eu estudava na doutora Vila Nova. O colégio incita os estudantes a buscar ou conhecer carreiras profissionais desde a formação básica? Na minha época, havia uma abertura muito grande, tanto que o Rio Branco, em cada área de atividade, ele se distinguia de alguma forma. Se não pelo incitamento direto a essa ou aquela profissão, mas pelo instrumental que ele deixava à disposição dos alunos, e pelo incentivo que era dado em cada área. Então, eu exemplifico pela biblioteca do Rio Branco, que sempre foi uma coisa muito importante, muito ativa, muito presente na vida de quem estudava lá. Também os laboratórios do Rio Branco. Então, esses cuidados do colégio, imagino que fossem decisivos para dar mais informações aos alunos a respeito de seu futuro e da sua profissão. Além disso, contava também com uma orientação vocacional, que, por coincidência, também era exercida pela minha irmã, Ruth Rocha, que trabalhou como orientadora do Rio Branco, e trabalhou como bibliotecária lá, e também ajudava. Para você, qual foi a maior característica da Fundação de Rotarianos? O que eu vivi foi a vida de um estudante feliz, em que estudava num colégio onde se reforçava muito a ideia da excelência, muito a ideia de que os professores tinham que ser especiais, em que as pessoas eram valorizadas pelo seu conhecimento. Então, essa que eu acho que é a grande marca que foi passada a partir de uma ideia existente na Fundação de Rotarianos. Eu queria primeiro saber do senhor qual a importância de uma boa formação. O jornalista tem que ser bem formado, sobretudo pela concorrência, pelo grau de concorrência que existe na profissão. Eu tenho um filho que é jornalista, que se chama Cassiano Elec Machado, e ele, quando resolveu ser jornalista, ele perguntava sobre a concorrência que existe, sobre a dificuldade de ser jornalista, e eu contei para ele uma piada, que é uma piada antiga, que dizia que duas pessoas estavam na África, e de repente falaram, cuidado que tem um leão que está vindo por aí. E aí um deles imediatamente colocou um tênis, começou a fazer uma ginástica, e o outro perguntou, mas, escuta, você acha que você vai correr mais do que o leão? Ele falou, não, eu quero correr mais do que você. Ou seja, a profissão é feita justamente desse tipo de cuidado na formação. A formação não só acadêmica, que eventualmente se faça, mas também a própria formação humanística. Essa é uma profissão que é talhada para as pessoas que têm curiosidade, que têm curiosidade intelectual, que gostam de ler, que gostam de refazer os seus conhecimentos, porque, afinal de contas, numa vida, você tem que fazer uma faculdade várias vezes. Eu tenho 45 anos de profissão. Se eu tivesse, até hoje, com os meus conhecimentos do início de profissão, eu não teria chegado muito adiante. Primeiramente, eu queria agradecer a sua presença aqui conosco e queria que você deixasse uma mensagem para os nossos alunos de comunicação social. Eu também adorei ter vindo aqui, me coloco à disposição outras vezes que vocês precisarem de mim. E a mensagem que eu dou a esses meus companheiros, meus futuros colegas de profissão, é de que essa é uma profissão muito bonita. De fato, fazendo o retrospecto do que foi a minha vida, foi uma vida cheia de alegria, foi uma vida que me permitiu viajar muito, me permitiu trabalhar em áreas completamente diferentes. Você mencionou que eu trabalhei no governo Mário Covas, fui secretário de comunicação, fui dirigir a área de comunicação da Petrobras, fiz programas de televisão, trabalhei na Veja, trabalhei na Playboy, trabalhei em muitos lugares. e tudo isso, quem me deu foi essa profissão que vale a pena, desde que se coloque na cabeça que essa é uma profissão para quem gosta de estudar, para quem gosta de ler, para quem tem curiosidade intelectual, ou seja, para quem tem vontade de seguir por essa área. muito obrigado para vocês. Aplausos Tchau, tchau. Tchau, tchau.